Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu estou aqui na RP Goleiros para fazer um treino especial, porque tem um convidado especial. Meu amigo Marcelino, M32D, não vem aqui. O cara é Edu. Fala mano. Vamos junto né parceiro. E aí, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. É desse jeito né, brigadão pelo convite aí. Obrigado a RP Goleiros, você deu espaço para a gente gravar. Para a gente treinar, cansativo né, duas horas e meia aqui debaixo do sol, mas graças a Deus todos os fias, deu para fazer uns vídeos top aí para o canal Eu Jogo no Gol. É, tem que falar para o pessoal que a gente já treinou né, a gente está fazendo a abertura do vídeo, mas a gente já treinou e foi punk. Não, foi... Foi... Quanto tempo foi? Conta aí para o pessoal. Então, foram uma hora de treino com o professor Diego. Depois nós ficamos aqui uma hora e meia né, fazendo treinamento. Nós três né, ali tem o Micael está ali na câmera com a gente, dá um pulo aqui Micael. Fizemos os bates, fizemos treino de queda para aprimorar aquela minha dificuldade que eu tenho para cair, o Venom me ajudou para caramba. Cara, e o vídeo está muito legal, vocês não podem perder, tá bom? Fica com a gente até o final e não esquece de se inscrever no canal e claro, deixa aqui do like porque ajuda muito o canal, beleza? Vamos lá? Compartilha aí também no seu Instagram, no seu WhatsApp, seus grupos aí, pô ajuda para caramba a gente crescer aí. Eduardo querendo chegar aos 50, querendo chegar aos 25, então a gente está doido para decolar aí, igual os aviões. Ajuda aí, passa o Instagram, Venom. Instagram eu vou deixar na descrição aqui também embaixo aqui ó, editor, põe aí ó, Instagram M32 Venom. E eu jogo no Gol, tem Instagram? Kael Nathan. Como? Kael Nathan. Kael Nathan, beleza, vou pôr lá também. Beleza? Vamos lá, roda o vídeo. Vamos lá, roda o vídeo. Vamos lá, roda o vídeo. Kael Nathan, beleza, vou pôr lá também. Rimpiou, salva. Rimpiou. 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 Excelente. Boa. Vamos, vamos, tava lá, tava lá. Rimpiou aí, fora. Rimpiou. Rimpiou. Rimpiou, vamos. Rimpiou, vai. Rimpiou. 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 aqui excelente gostei vai lá vai lá e de frente saltou uma eita o salto para lá foi oi 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 o ao o o o o o o O que aconteceu aí, Veno? Tá morto já, cara? Nem começou, bicho. E essa super grip aí, mano? Tá bom. Ó o cara. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. I know I feel like you're here with me As I chase it all Cause I know you're out for me I know I know I'm out for you 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 Fechou pessoal, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? É nóis, abraço, fui! Tchau, 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 tchau!